DJ Eric JP Esse é o Eric JP Do� Bill Juna viha,소리 a um dia Gostei de você, gostei,nostei de você Mas não tenho tempo pra ficar de frescurinha Mas não tenho tempo pra ficar de frescurinha Fica a dica,fica a dica Se você não sentar boto na sua amiga Sis,se você não sentar boto na sua amiga Se você não sentar, bota na sua amiga Ela é muito gostosa e tá dando em cima Vinha, vinha, fica a dica, fica a dica, fica a dica, fica a dica Se você não sentar, bota na sua amiga Vinha, vinha, fica a dica, fica a dica Se você não sentar, bota na sua amiga Vinha, vinha, fica a dica, fica a dica Esse é o Eric JP O moleque é a Mandela Mandela DJ Eric JP O moleque é a Mandela O moleque é um pouco A Mandela A Mandela Ele é a Mandela O moleque é ele Ele não vai entrar